Eu fiz os dias quando acordo Eu tenho mais o tempo que passou Eu tenho mais o tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que seu sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo Nem foi tempo perdido Somos tão jovens 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 Quem me der ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante, fala de mais por não ter nada a dizer Quem me der ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelhos e vimos um mundo doente Quem me der ao menos uma vez, entender como só Deus ao mesmo tempo é três Desse mesmo Deus foi morto por vocês, só maldade então deixar um Deus tão triste Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Que me der ao menos uma vez Quem me der ao menos uma vez, acreditar por um instante tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito, que todas as pessoas são felizes Quem me der ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim, ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez, quem me der ao menos uma vez, uma mais bela tribo Dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda Assim pude trazer você de volta pra mim Quando descobri que é sempre só você Que me entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Eu tinha medo do tal João Santo E espero que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marazão da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da ser caninhão de morado Na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar E as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade de Tanto Brincade Médicas, José era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar respostas Comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem A perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceita sua proposta Quando ele entrou no planalto central Ele ficou vestificado com a cidade saindo da Autoriária, eu vi as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Corta madeira, apendi escateiro Eu ganhava 100 mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastado do seu ex-amor Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia Que o negócio ele ia começar Eu sou difícil até nós trabalhar Mas o dinheiro não dava pra você alimentar E eu vi às sete horas um noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu que como o Pablo ele ia se virar Relaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser especificado a plantação foi começar Logo, logo os malucos da cidade Souberam da novidade Tem bagulho põe E João do Santo Cristo ficou rico E acabou com todos os traficantes dali Veio os amigos, frequentava a Asa Norte E ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente somava a influência Dos pozinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro homem ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência estupro do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o Santo Cristo era bandido Destemido e temido no distrito federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, playboy ou general Foi quando conheceu uma nininha E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Maria Lúcia era uma menina Lhe um coração dele pra ela o São Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E o carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia é prazer que vou te amar Tenho um filho com você, eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta Um decoroso e diz que esperam na resposta Uma resposta do João Não boto bom pra ir em banca de jornal Nem em colégio de criança Eu não faço não E não botei o general de dez estrelas Fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor sim eu sair da minha casa Com um vinte, com um peixe, descendente, escorpião Mas antes disso aí com ódio no olhar O velho disse Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que Santo Cristo tava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando sem lugar Falou com o papo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar O papo trazia o contrabando da Bolívia O Santo Cristo se revendia em Planaltina Mas acontece que o tal de Jeremias Traficante de renome apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E decidiu que com João ele ia acabar Mas para os próximos no ITS-22 Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar a arma só depois Que Jeremias começasse a brigar O Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou a rocônia, fez todo mundo dançar Se destinava mocinhas inocentes E dizia que era crente, mas não sabia rezar E Santo Cristo há muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia, Jeremias casou E um filho nela ele fez E Santo Cristo era só de um por dentro Então Jeremias por um duelo ele chamou Amanhã às duas horas Na Ceilândia em frente A aula de 14 é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas Que eu acabo mesmo como se ser um pouco traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsada Pra onde ser o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do duelo na TV Dizendo a hora e o local e a razão No sábado então às duas horas Todo o povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas E acertou o Santo Cristo e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta Jô olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir Ele olhou pro sorveteiro e pras câmeras E a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que vira até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Sabia que o Ciroci que estou aqui E só chegou seus olhos E então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Enche a 122 A alma que seu primo Pablo lhe deu Jereza sou uma coisa que você não é E não atiro pelas costas não Olha pra cabelha da puta sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue Vem sentir o teu perdão O Santo Cristo com a 20 a ser 22 Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois E morreu junto com João seu protetor O povo declarava que João Santo Cristo era santo Porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV E o João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com o dia a ter Ele queria era falar pro presidente Pra ajudar toda essa gente que só faz É só É só É Obrigado Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu E ela se jogou na janela do quinto andar É fácil de entender É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com você Estou com medo De um pesadelo Só voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Vem visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um gão de areia Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais por tudo Tudo isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer? Crente a sua cidade Direitoれない Deste Minha 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 Amém. Tarde quero descansar, chegar até a praia e ver, se o vento ainda está forte vai, ser bom subir nas pedras sei, que faço isso pra esquecer, eu deixo a onda me acertar, e o vento vai levando tudo embora. Agora está tão longe ver, a linha do horizonte me distrai, os nossos planos é que tenho mais. Saudade, quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Música Música Agimos certo sem querer, foi só o tempo que errou, vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. Música 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 Mas não me diga isso É só hoje que isso passa Só me deixe aqui quieto Isso passa Amanhã é um outro dia Não é Eu nem sei Por que me sinto assim Vem de repente Um anjo triste perto de mim E essa febre que não passa E meu sorriso sem graça Não me dê atenção Mas obrigado por pensar Em mim Quando tudo está perdido Sempre existe uma luz Quando tudo está perdido Sempre existe um caminho Quando tudo está perdido Eu me sinto tão sozinho Quando tudo está perdido Não quero mais ser Quem eu sou Mas não me diga isso Não me dê atenção E obrigado por pensar em mim Não me diga isso Não me diga isso Não me diga isso Obrigado por pensar em mim Não me diga isso Mas não me diga isso Não me diga isso Amém. 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 Se tu, se tu, se tu, se tu, se tu, se tu che spingi avanti il cuore e ti lavora duro. Di essere uomo e non sapere cosa sarà il futuro. Sei tu nel tempo che ci fa più grandi e sono in mezzo al mondo. Con l'ansia di cercare insieme un bene più profondo. E un altro che ti dia respiro e che si curi verso te. Con una tessa di volersi di più senza capir cose. E tu che mi ricami gli occhi in quest'istante immenso. Sopra il rumore della gente, mi se questo ha un senso. La vita adesso nell'aria tenerà un dopo cena in musica. I bambini contro i verti, i prati che si lisciano. Come gattine stelle che si afficciano ai lampi ognoni. Mentre ti chiederai dove sei tu. Sei tu che porterai il tuo amore per cento e mille strade. Perché non c'è mai fine al viaggio, anche se un sogno cade. Sei tu che ha invento un uovo tra le braccia, mentre mi vieni contro. E imparerai che per morire ti basterà un tramonto. In una gioia che fa male di più della malinconia. Ed in qualunque sera ti troverai non ti dare via. E non lasciare andare un giorno per ritrovar te stesso. Figlio di un cielo così bello perché la vita è adesso. 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 Amém. 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 Cos'é l'eternitá, Anche se c'é chi l'offende, O chi l'etende lá ou de lá. Quando sentirai, Que a vera leitue dita, La riconoscerai, La força da vida, Que ti trascinerá, Con sé, Non lasciarti andare mai, Non lasciarmi senza te. Anche dentro alle biglioni, E la nostra ipocrisia, Anche in fondo agli ospedali, E la nuova malattia. C'é una forza che ti guarda, E che riconoscerai, E la forza più testarra che c'è in noi, Che sogna e non si arrende mai. Non lasciarsi in vita, La nostra dignità. Amore mio è la forza della vita, Che non si chiede mai, Cos'é l'eternitá, Ma che lotta tutti i giorni, Insieme a noi, Finché non finirà. La forza è dentro noi, Amore mio, Primo poi, La sentirai, La forza della vita, Che ti trascinerá, Con sé, Che sussurri in tenerita, Guarda ancora quanta vita c'è. La forza è dentro noi, Mi dispiace, Devo andare qui, Ma sapevo che ero una bugia, Quanto tempo perso dietro a lui, Che promette poi non cambia mai, Stani a morire, Mettono nei guai, Ma in realtà, Siamo un noi, E lo aspetti ad un telefono, Litigando che si è libero, Con il cuore nello stomaco, Un vomitolo nell'angolo, Di da solo, Dentro un brivido, Ma perché, Lui non c'è, E sono strani amori, Che fanno crescere, E sorridere, Tra le lacrime, Quante pagine, Quante pagine, Lì da scrivere, Sogni lividi, Da dividere, Sono amori, Che spesso a questa età, Si confondono, Dentro a quest'anima, Che si interroga, Senza decidere, Se è un amore, Che va per noi, Se quante notte, Persa a piangere, E leggendo quelle lettere, Che non riesci più a buttare, Finta, Dal labirinto, Della nostalgia, Grandi amori, Che finiscono, Ma perché, Restanno, Nel cuore, Strani amori, Che vanno, E vengono, Nei pensieri, Che gli nascondono, Storie vere, Che, Ci appartengono, Ma si lasciano, Come noi, Strani amori, Fragili, Prigionieri, Mi liberi, Mi liberi, Strani amori, Che non sanno, Vivere, E si perdono, Dentro a noi, Mi dispiace, Devo andare, Questa volta, L'ho promesso a me, Perché io voglio, Ad un amore, Vero, Senza te, Doe, Doe, Perché io voglio, Mi liberi, Doe, 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 Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor Porque veio a saudade visitar meu coração Espero que desculpes os meus erros, por favor Nas frases desta carta, que é uma prova de afeição Talvez tu não aleias, mas quem sabe até darás Resposta imediata, me chamando de meu bem Porém o que me importa é confessar-te uma vez mais Não sei amar na vida mais ninguém Tanto tempo faz que li no teu olhar A vida cor-de-rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar, um dia não reparei E tu tiveste só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Tu sempre, sempre teu Amém Se inscreva no canal Tanto tempo faz que liga o teu olhar A vida cor-de-rosa que eu sonhava E guarda a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar, por ti não reparei Que tu tiveste só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Tu sempre, sempre deu Estrela de estas mal traçadas minha Porque veio a saudade de vibrar meu coração Estrela de estas mal traçadas minha Porque veio a saudade de vibrar meu coração Estrela de estas mal traçadas minha Espero que desculpe os meus erros, por favor Meu amor Meu amor Estrela de estas mal traçadas minha Estrela de estas mal traçadas minha Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escurei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente, veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez, eu sei Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Nunca deixem que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 O marco se não é andado, não retorna mais O treno das sete e trenta sem ele É um cuor de metal sem a alma Nel freddo do matinho, bigio de citar A scuola, o banco é voo, o marco é dentro de mim É doce o seu respiro fra os pensamentos meus Distanze enormi sembrano dividerci Ma o cuore batte forte dentro me Chissá se tu mi penserai Se con i tuoi non parli mai Se ti nascondi come me Suggi gli sguardi, te ne stai Rinchiuso in camera e non vuoi Mangiare e stringi forte a te Cucino, piangi, non lo sai Quanto altro male ti fará Da solitudine Marco ne vuoi dare una fotografia Agli occhi di bambino un poco timido La stringo forte al cuore e sento che ci sei Fra i compiti d'inglese e matematica Tuo padre, i suoi consigli che monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Mi cerchi, tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissá se tu mi penserai Si con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non l'è facile lo sai A scuola non ne posso più E i pomeriggi senza te Studiare è inutile Tutte le idee si affollano su te Non è possibile dividere La vita di noi due Ti prego, aspettami Amore mio Ma iluderti non so La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine Di vivere La vita senza te Ti prego, aspettami Ti prego, aspettami Ti prego, aspettami perché Non posso stare senza te Non è possibile Di vivere La storia di noi due La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine Di vivere La vita senza te Ti prego, aspettami Ti prego, aspettami Ti prego, aspettami perché Ti prego, aspettami perché Non posso stare senza te Non è possibile La storia di noi due La solitudine Le canzoni non si scrivono Ma nascono da sé Ma nascono da sé Sono le cose che succedono Ogni giorno intorno a noi Le canzoni basta cogliere Ce n'è una anche per te Che fai più fatica a vivere E non sorridire E non sorridire mai Le canzoni sono zingare E rubano poesie Sono ingani come pillole Della felicità Le canzoni non guariscono Amori e malattie Ma quel piccolo dolore Che l'esistere città Passerà 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 Se un ragazzo e una chitarra Sonni come te In città A guardare questa vita Che non va Che ci ammazza di illusioni E con l'età delle canzoni Passerà su di noi Finiremmo tutti in banca Prima o poi Poi perché E chissà E le angosce di una ricca povertà A parlare degli amori che non hai A cantare una canzone E non sai Come fa Perché l'hai perduta dentro E ti ricordi solamente Passerà In un mondo di automobili di grande velocità Perché arriva sempre ultimi Per chi si dice addio Per chi sbatti negli ostacoli Nella diversità Dei canzoni sull'ucce Che cantano nel buio Passerà Prima o poi Questo piccolo dolore Che c'è in te Che c'è in me Che c'è in me Che c'è in me Che ci fa sentire Che c'è in me Che c'è in me Che c'è in me Che c'è in me Amor, passará Passerá, passará Anche se fará o seu canto La, la, la Passerá, passerá E a qualquer coisa uma canção servirá Se o teu pequeno dolor Que se odio, que se amore Passerá Creio que o meu sorriso é verdadeiro Meu coração está desperto É sereno, nosso amor e santo existiu Lugar, nos tempos de tristeza Tive o tanto que era bom Eu tive o teu veneno O que foi calma A tempestade E tua lembrança A minha estrela Ao fazer o mar Fiz sombra da nuvem Meu amor É hora de acordar Tenho jasmin Tenho hortelã Tenho cerdo de flores Eu tenho um jardim E uma canção Tenho um verão Tenho um ramo Eu tenho um desejo E uma oração Vivo feliz Tenho um ramo Tenho um ramo E a minha força É santa O foi santo Meu penar Pecado é provocar Desejo E depois Te denuncia O que foi calma A tempestade De tua lembrança A minha estrela Meu sorriso É verdadeiro Meu coração está de esperto É sereno Nosso amor São vestido Tem o jasmin Tenho hortelã Eu tenho um anjo Eu tenho uma irmã Com a saudade Desci uma pressa E preparei a vacidria No café da mãe Eu vou cantar Na canção Eu vou cantar Pra mim Eu vou cantar Uma canção Eu vou cantar Eu vou cantar Pra mim Meu coração está de esperto É sereno Nosso amor Tem o jasmin Eu vou cantar Meu amor Meu Deus F accomplish Eu vou cantar E cada câ polarization Agradecer e depois denunciar bem Já sinta em hotelão, eu tenho um áudio e um minuto Eu vou cantar Eu vou cantar uma canção Eu vou cantar Eu vou cantar uma canção Pra mim Pra mim Eu gostei daquela parte que eu queria tudo isso, quer ver? O pecado é provocar desejo e depois denunciar Meu coração está desperto É sereno o nosso amor e só neste lugar Eu vou cantar Acabou! Eu vou cantar Marco se não é andado, não me torna mais É o treno das sete e trenta sem ele É um cuore de metalo sem a alma É o freddo do matinho, grigio de cita A scuola, o banco é voo, o marco é dentro um pé É doce o seu respiro fra os pensamentos E as minhas distanze não me parecem dividir Não piangi, não o sai, quanto outro male ti fará da solitude Mas não é odiado uma fotografia Agli occhi de bambina, um pouco timido A stringo forte ao cuore e sento que ci sei Trai compiti d'inglese e matematica Tua padre e i suoi consigli che monotonia Lui com o seu lavoro ti ha portato via Di certo o teu parere não l'ha chiesto mai Ha detto um dia tu mi capirai Sa se tu mi penserai Se con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non l'è facile, lo sai A scuola non ne posso più E i pomeriggi senza te Studiare è inutile Tutte le idee si affollano su te Non é impossível Non é impossível Dividire La vida de nós dois Ti prego, aspettami Amore mio Ma iluderti non so La solitude fra noi Questo silencio dentro me Che l'inquietudine Dividire La vita senza te Ti prego, aspettami Ti prego, aspettami Ti prego, aspettami Perché non posso stare senza te Non è possibile Dividire la storia di noi due La solitude fra noi La solitude fra noi La solitude fra noi Scrivimi Quando il vento avrà spogliat 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 Quando nella gente troverai Non ti devi preoccupare Non ti devi preoccupare Io saper capire A me basta di sapere Che mi pensi anche un minuto E che io so accontentarmi E che io so accontentarmi anche di un semplice saluto Ci vuole poco Per sentirsi più vicini Scrivimi Scrivimi Quando il cielo sembrerà più limpido Le giornate ormai si allungano Ma tu non asperta la sera Se hai voglia di cantare Se hai voglia di cantare Scrivimi Anche quando penserai Che ti sei innamorata Da E se não tivesse a dizer Niente de particular Não te deve preocupar Eu saber saber A me basta de saber Que me pense até um minuto Porque eu sou contentar E com um simples saludo Nós precisamos pouco Para sentirmos mais perto Scrivimi Anche quando pensarai Que te sei inamorada Oh, tu scrivimi Música Campi de lavanda e l'auto que vai Dietro quei cipressi La strada vinterá E vazata la colina Chissá se a casa come un tempo Mi apparirá Ed ogni volta che ti penso Eri lá Col sorriso in pasca largo e increduloso Quanti bimbi e cari Avevi intorno E que chiasso di colori Al tramonto E i ricordi si confondono Laddove non vorrei Le memoria e cari cipressi Le memoria e poi si increspano E non so più chi sei E i venti del cuore soffiano E gli angeli poi ci abbandonano Con la fame di volte e di parole Seguendo fantasmi d'amore I nostri fantasmi d'amore Io mi sembrava quasi un'eternità Non salivo scalzo sopra quell'icine In penombra ti guardavo dormire Nei capelli tutti miti d'aprile E le immagini si perdono Fermarme non potrei E le pagine non svelano Chi è e chi chi ora sei E i venti del cuore soffiano E gli angeli poi ci abbandonano Con la voglia di voci e di persone Seguendo fantasmi d'amore I nostri fantasmi d'amore Seguiamo fantasmi d'amore I nostri fantasmi d'amore Quando i venti del cuore soffiano Seguiamo fantasmi d'amore I nostri fantasmi d'amore I nostri fantasmi d'amore Seguiamo fantasmi d'amore Seguiamo fantasmi d'amore I nostri fantasmi d'amore I nostri fantasmi d'amore Quasi continuamente sperando di Non farsi mai troppo male Ma quante volte si cade La vita sai E' un filo in equilibrio E prima o poi Ci ritroviamo distanti Davanti a un bivio Ed ogni giorno insieme Per fare solo un metro in più Ci vuole tutti il bene Che riusciremo a trovare In ognuno di noi A volte poi Basta un sorriso solo a sciogliere in noi Anche un inverno di gelo E ripartire da zero Perché non c'è Un limiti per nessuno Che dentro sé Abbi un amore sincero Solo un respiro Non siamo Angeli in volo Venuti dal cielo Ma gente comune Che ama davvero Gente che vuole Un mondo più vero La gente che incontri Per strada in città Prove vedrà Ci sarà sempre Un modo dentro di noi Per poi riprendere il volo Verso il seno Non siamo Angeli in volo Venuti dal cielo La gente comune Che ama davvero Gente che vuole Un mondo più vero La gente che insieme Lo cambierà Gente che vuole Un mondo più vero La gente che insieme Lo cambierà E si è un mondo più vero Non è un mondo più vero La gente che avrà Una gente che avrà Legenda Adriana Zanotto 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 Nos encontramos à noite, passeamos por aí E num lugar escondido, outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu, brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava, a noite linda continuava E a voz tão doce que me falava, o mundo pertence a nós E hoje a noite não tem lua, e hoje a noite não tem lua E eu estou sem ela, já não sei onde procurar, onde está meu amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí